Bem-vindo turma do canal aí Daniel Aquares e Lagos, estamos aqui mais uma vez filmando meu lago aqui, quedinha d'água, alguns peixes aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, tá meio de noite aí, japoneses aí, tem um acarazinho ali no cantinho, a carpa aqui debaixo, esse vídeo aí pra mostrar mais uns entregantes aí, acabei de adquirir ali, uma carpa Koi e um japonês, o japonês aqui é diferente, aquele japonês eu não sei falar o nome dele, aquele que tem um calo na cabeça, e no cantinho ali, não sei se vocês conseguem ver, tem um cascudo, pra poder ajudar aí na limpeza aí do lago aí, agora aí eu mostro pra vocês aí, soltar aqueles agora aí pra vocês. E aí gente, voltando aqui agora, soltar um japonês aqui, aí, agora vamos pegar aqui, tenta pegar o cascudo ou a carpa aqui, aí pegou a carpa, aí, agora o cascudo aí. É isso aí gente, vou mostrar um pouquinho aqui dos meus peixes aqui pra vocês, meu lado aqui também. É isso aí gente, fico por aqui, amanhã cedo eu mostro pra vocês aí, melhor, como que ficou aí, valeu, um abraço, até mais. Não esquece de curtir meu canal, hein.